O amor que ganhou... O mundo cheguei, sejam bem-vindos a todas as novidades do lançamento das marcas. Oi mundo cheguei, oi meus amores, tudo bem? Como vocês estão? O vídeo de hoje é mais especial, porque hoje a gente tá aqui no BK. Eu vim dizer pra vocês, como vocês sempre estão aqui dentro de todas as novidades do lançamento das marcas. Vim dizer pra vocês, mas não especialmente, gente, que o BK sente pra gente que entra, mas não tem como você tá sentindo de banda, né? Agora, o BK, eu tô segredo pra vocês, gente, ó. Três produtos, produtos, no lado do BK, 54, que tá lá nos lemas, tá? Então, ó, se inscreve no canal, deixa seu like, tá? Porque meu amor, meu amor, né, gente? BK, criança, meu amor, acho que... E, gente, olha esse lanche aqui, tá? Esse daqui é o combo original do BK, ó. Você é lindo, vem batata, tá? Eu comi umas batatinhas junto com as meninas, tá? Mas, ó, aqui, ó. Ele tá passando em média de R$27, tá? E vem essas três coroas. Uma das coroas é essa daqui, tá? Que é dos personagens do Kong Fupan da 4. Olha que legal. Essa é uma das coroas. Aí vem outra coroa, que é essa daqui, ó. Marcante, né, gente? Vamos ver como vem esse lanche? Se vem um pouquinho diferente, por ser deles, olha que tudo. Olha, olha que papo. Fafônico, gente. E vem um copo de refil, tá bom, gente? Copo de refil. Esse é o lanche original deles, tá? Então, por isso que ele vem bem assim, tá? O original do BK. A bandeja deles vem com papel escrito. Olha que legal. Aqui vem até por quem foi escrito, ó. Gabriel. 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 É porque é um nome, assim, marcante. Ó. Clube BK. Acumule pontos de troque por produtos. Olha, gente. Tem o Clube BK, amores. Aqui tem o Clube BK. Olha que legal. Cupons de descontos exclusivos. Olha, gente, que legal. Ah, isso aqui é minha notinha. BK é livre. Velocidade de entrega da sanduíche. Queimamos. Olha que legal, gente. Pode ser de lança no nome de você. Pagamento pelo app. Retire seu pedido sem fazer a fila. É prático. Ai, pagamento pelo app. A Sheila fez esse pagamento aqui pelo app, gente. É bem babado. Bem babado. Olha que legal. Eu vou mostrar pra isso. Ai, legal. Eu vou mostrar o pagamento pelo app. Ó, como funciona. Você coloca, tem o QR Code. Ai, você coloca pro lá. Ai, vai. Que quando você baixa... Ai, mas legal o desenho. Gente, o menino criou isso. Olha que bapho. E a Nicole não faz nada na escola. Olha. E o menino criando aqui, ó. BK. Ó, a coroa aqui. Olha que chique, gente. Olha isso. App BK. É no app BK. Quando você baixa o app BK, gente, você consegue ter diversos acessos às coisas. Ó, muita coisa. Um app do BK. É no app do BK. Esse pop aqui complexo. O corpo, ele tá custando em média de 27 reais assim. Eu achei barato assim. Por isso, do pop original, né? E também, por fim, de pop básico, do pop rampa, tá? É... O pop, ele tem um lanche original, que eu sei que ninguém tem aqui. Esse é o nosso lanche original. Tem isso, né? Bem acompanhado de mais batatas, tá bom? A batata, ela não... E esse, como é que, ela não tem diferença. Mas a diferença, pequena, não tem diferença, tá? E também um pouco com refil, o refil você escolhe, o seu artesanismo é mágico, causa mais assim o fogo, sua xia linha, 2x linha, olha isso, olha que perfeito gente, o brilho de fios que é do Bongo Pupanda, o 4 do Bongo Pupanda, bem divertido né gente, olha o 4, que é dos 4 personagens do Bongo Pupanda 4, eu estou aqui com o 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 Bongo Pupanda 4, que é a dele né gente, olha que lindo, Todas do lado tem esse com Tiny Pupanda 4, que dá para você arrumar essa entrada, todas vêm assim tá, aí você fecha aqui ó, você clica aqui em fechar ó, fecha certinho tá, isso é assim ó, certinho a sua cabeça, mas vamos lá O lancho é cheio de cheque, podem ver. Gente, isso é o pecado original, tá? Pra quem tá fazendo o lancho, quer dizer que isso é o pecado original, tá? O pecado original, o pecado assim de cheque. Hummm, não tenho pra gente, não tenho pra, tá? A batata, eu optei por escolher a grande, né? A batata que não chorou, não, não, não. Mario foi a chão sua, tá? Ainda não sei a destra aqui, gente. É que eu esqueci o nome desse bicho. Fou. Fou. Eu esqueci o nome desse bicho, tá? Vou tentar lembrar. Até o fim do vídeo, eu me lembro da nossa bicha aqui. Mais aqui, tá? Essas três, tá? Vamos lá, vamos provar? Vem provar, ó. Esse vem bastante mesmo. O hambúrguer dele é mais grosso, ó. Hummm. Eu tô achando o hambúrguer dele bem mais grosso do que o dos outros. Nossa, muito! Tá vendo? Olha o tanto cheddar que vem. É o hambúrguer bem mais grosso, gente. Mas ele é mais grosso do que o dos outros, tá? Nossa, muito grosso. Nossa, muito grosso. Ó. Vem muito grosso. Esse daqui seria o vegetal original, gente. Seria o vegetal original, tá? Olha o fato. Nossa! Gente! Vem muito bem riscado. É esse da do lado, né? Você percebe que ele vem, ó... Ele vem de cebola nesse daqui, tá? Ele vem de cebola, cheddar e hambúrguer. É um hambúrguer, eu senti que esse hambúrguer é mais grosso, ele não é nem dois hambúrguers, se você prestar atenção, aqui é um hambúrguer só, ele vem bem mais goste que os outros, ó, bem diferente. Nesse lanche aqui, vocês estão vendo, vem cebola, tá? E vem salada também, salada do lado de vocês, cheia de bebas, menina feia, olha que baixa. Vem cebola, tá? Não vem muita cebola não, tá gente? Pra quem não gosta de cebola, ai, vou pegar, eu tenho medo de cebola, gente, não vem muita cebola não, é bem baixa aqui, ó. Curtei o salado do fôrguer, achei que ele vem baixa, a coletinha, a gente tem rato, ó, no rato, a bolha, ó, vem o lanche inteiro, a bolsa vem a maimãe, ó, tem um baixa de cheiro, cheiro é o que significa que tá carregado de cheiro, tá? Então, vem, tá? Ó, você aperta aqui, ó, sai baixa de cheiro, ó. Bom, mas eu tô gostando de gostar muito bom, tá? Tinha uma barraca de cheiro, gente, vem gravado. A batata que eu falei pra vocês, eu peguei a batata carneira, eu não gosto de uma batata de óbvio, ó, bem fônica, né, que tem barco antes, tá? E eu e as meninas já comemos metade da batata, né, gente? Porque quem não, quem não faz isso, gente, perdoa, a gente vai pegar as batatas. 4,5. O copo é de repil, desse copo, tá? A gente coloca o repil. Nossa, não, vem do lado, vem do lado. Essa maionese aqui, gente, eu acho que seja uma barraca de cheiro, eu acho que eu tô sentindo gostinho de cebola, mas eu não sei se eu faço um 5% natural, mas eu sinto gostinho de cebola nesse lanche aqui deles, tá? O pão, ele é um pão que vem com uma consciência boa, não é aquele que é com um pão de brioche, sabe? Não é que é cheio de negocinho assim, não, ó, o pão, porque, ó, é bem diferente, bem diferenciado dos outros, né, gente? Agora, me fala, qual consequência do filme, do filme, do banda, você mais gosta? Vai lançar o quarto filme, esse filme foi lançado, então não é só o quarto filme que vai lançar o filme do banda, né, gente? Então, eu vou te procurar. Essa daqui é uma dessas, olha tudo. E é bonita esse ar, né, gente, é muito bonita esse ar, é bonita, 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 sabe? Não tô nem, nem bonita. Nossa, gostei. Gostei, eu achei ele goturoso, sabe, ou é um pão do outro, é um pão pesado, sabe? E vinho muito cheddar mesmo, ó, muito cheddar, muito cheddar, ó, gente, deixa eu botar café aqui, gente, adorei, papadeiro. Vamos agora fazer as minhas contas sinais, pra gente fazer aquelas contas sinais que vocês amam, né? Vocês amam quando faz aquelas contas sinais na boa, né, gente? As meninas, cada uma das meninas pegou um pão também, porque tem muito pequeno, você consegue pegar um pão aqui embaixo, você consegue fazer um pão, gente. Olha, gente, pão, ainda mais que tem aquela promoção de 2x25, tá? E você consegue ter acesso a mais coisas, né, gente? As coroas, ó, vocês conseguem, ó, tá vendo? E a coroa, ela tem um alongamento assim, ó, é porque aqui eu falei indica, como se fosse na minha cabeça, né, gente? Mas ela tem várias vasinhas assim, ó, vai até aqui, a menor, e a maior vem até aqui também, ó, você vai fechando, tá bom? A coroa vem aberta e você fecha de acordo com o tamanho da sua cabeça, né? Uma coisa bem chique, bem maravilhosa, né? Uma coisa bem bonitinha, né, gente? Bem bonitinha, ó. Vou mostrar aqui de novo o lanche que eu sei, ó, acabado. O lanche não é um lanche tão grande assim, que cabe no palco da minha mão, não é tão, meu Deus, assim, tá? Mas eu senti uma grande diferença nele comparada aos outros, acho que o palha da Walker, esse lanche aqui, ele tem cebola, não é muita cebola, ó, fruta, tá? Mas, assim, o que o Burbidding falou, quando estava na discussão de lanche, realmente, eu fiz um barco de barco de barco de barco de barco de barco, tá? Use as suas nais, você sabe como as nossas nais que a gente tem, não as nossas nais que a gente faz. Vamos lá, as minhas consiliações nais, vamos lá, gente, ó, vamos lá. Minhas suas nais sobre o lanche, eu senti ele bem diferente, assim, sabe? É... dos outros lanches, principalmente o fão. Fão, assim, de magra, muito diferente no fão, meu borde, de fão, assim, ó, gosto, gosto, porque ele é um fão corpuro, sabe? É um fão que não fica duro, então, não sei, vocês vão ficar. Mas, primeiro, é marketing, né? Tô louca, né, pregui? Tô louca. A marketing que eu achei, gente, eu adorei demais. Eu acho, assim, como que vem com as chinheirinhas, eu gostei demais das chinheirinhas, uma ideia criativa e inovadora, principalmente essa do público banda, que é desenhado o rosto do personagem, quem acolheu as fotos, assim, mas é o mais interessante, que vem com o rosto do personagem, sabe? Bem divertido, tem caráter muito destacado, né? Eu gosto de marketing boas, então, eu gosto, minha nota, nota 10 e mágica, eu sei como que é a marcafeira. Passando por isso e do sabor, eu achei bem diferente, sabe? Ó, eu achei excelente bem diferente, tá? Ele realmente bem cebola, tá? E o hambúrgui dele, o hambúrgui dele vinho bem grosso, gente, eu adorei demais, eu adorei, eu adorei, eu pensei isso, tá? Bem diferente, assim, dos outros, tá? E vou sacar o tom aqui também, tá? Então, eu gostei do pão. Então, minha nota é nota 10, isso que muda. O Burger King tirou 10 de 10, a mão não tá mudando, né? Mas eu acho que o marketing, o Burger King toda vez que eu lanço, eu não sei o que eu trouxe o lance do Burger King, da Baharizinha, o Burger King está bom, né? Então, eu gostei bastante, achei bem. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Uma marca de boa e bem divulgada, né? Ainda mais que vem, assim, ó, as coroas do Minerais, que as meninas daqui a pouco vão usar essas coroas, tá? Não vão, meninas, que eu sei que elas vão usar, assistiram, tudo distinto, tá, gente? Ó, vai que eu gostei demais, tá, gente? Ó, vai que eu gostei demais, tá? Já manda esse vídeo, aquela pessoa que vai amar, provavelmente, tá? Já manda, porque se eu fosse você, ó, eu já não vou vendi. Ouvi pior que ele tava mesmo, ó, a produção compa do Mais, assim, todo mundo, tá? Então, já corre, não perde isso. Beijinhos! Estamos aqui no Percal. Meu lanche aqui, ó, minha cabana. Olha o tanto de coroa. E acaba, gente, demais, né? Olha lá, estamos em todas as coroas no filme lá, gente, o Pantá, o Pantáquase. Bafônico, né, gente? Cô, eu amo demais, ó. E eu e as meninas tomarem de cabana. Olha as meninas. Relax. Bem bafônica, tá? Deixa eu ver se eu acho que eu não tenho ela. Gente, aqui tá cheia, lindicode. Dá um oi pras meninas. Fala oi, gente, pro meu canal. Oi! Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.